O jovem na maca tem 20 anos e está recebendo alta depois de receber 6 tiros. Mas ele não foi apenas vítima, é suspeito de matar com 2 tiros na cabeça o menor Marcelo Augusto, que era autista e estava apenas tomando refrigerante num bar próximo à sua casa. A vítima foi alvejada pelas costas e sem possibilidade de defesa. Provavelmente, segundo os investigadores do caso, morto por engano. Nós suspeitamos que ele tenha participação. Não estou querendo ser precipitado. Mas as investigações é que irão apontar a verdadeira culpa se ele tiver no caso. O crime aconteceu no Pote Velho, no bar Esquinão da Loura, em frente ao Camarão do Juvan. Bares conhecidos na região. Segundo relatos, a vítima foi confundida com um rapaz conhecido como Hernandes, o PUF, que tinha rixas com o acusado de efetuar os disparos. Logo que o crime aconteceu, os dois, que estavam numa moto, receberam tiros de pessoas ainda não identificadas. E apenas, Micael Ítalo Rodrigues dos Santos foi internado no HUT. Desde o momento em que nós tomamos conhecimento da morte, eu, juntamente com os policiais do sétimo DP, Paulo, cheio de investigação e o policial Ivan, começamos a fazer as investigações, no sentido de localizar esses elementos. O que o senhor espera agora? É justiça. A gente vai procurar, descobrir a verdade, se esse cidadão, Maicon, se ele teve participação, se ele teve a justiça, é quem vai julgá-lo. Os investigadores do sétimo distrito policial agora estão colhendo informações até que o acusado se restabeleça para também prestar depoimento. Já que ele está em possibilidade de até a delegacia, que ele se encontra operado, nós vamos levar todos os dados dele para o delegado e vai ser feito procedimento pelo sétimo DP. Eu quero fazer um apelo às pessoas que estiverem nos assistindo aqui, me assistindo, que se vê, ouve alguém que esteja esbaleado nas costas, no braço, que denuncie a polícia, para a gente poder prender esse elemento, tomar providência. Obrigado. Obrigado.